Tá achando que só a noiva joga o buquê nesse casamento? Não, não! O noivo também joga! Se você quer dar mais diversão pro seu casamento, o noivo jogar o buquê ou sei lá o quê pode ser uma coisa bem divertida e render altas fotos. Uma opção é o noivo jogar uma caixa de uma bebida que ele gosta, o uísque, um vinho... Normalmente eles usam um uísque e quem pegar essa caixa fica com uma bebida, leva de presente. Outra coisa legal que tem, ou não, é o noivo chutar o balde. É um balde e ele taca o balde pra longe. Gente, cada ideia maluca que esses meninos têm? Tem também a brincadeira do salve-se quem puder. Gente, aí é uma sacanagem com a mulherada. Na hora que a noiva for jogar o buquê dela, os padrinhos, ou melhor, os namorados vão lá, começam a agarrar as meninas pra não deixar que elas peguem o buquê. Olha que sacanagem! Uma outra brincadeira nesse estilo é que na hora que o noivo jogar o buquê para os amigos dele, todo mundo sai correndo. Aí seria uma coisa mais engraçada pra foto e filmagem. Como vocês podem ver, meninos, vocês também podem brincar no seu casamento, criar o momento só de vocês, não precisa ser só o corte da gravata, que na verdade não é todo mundo que tá fazendo mais, e usar o momento de diversão, como jogar o buquê, ou jogar sei lá o quê, que eu vi até uma foto de um noivo jogando uma bomba, quer dizer, o coitado que pegava seu próximo a casar, e assim fica tudo mais divertido e você também ter o seu momento de estrela nessa festa de casamento. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu quero que você comente o seguinte pra mim, o que você acha que o seu noivo jogaria no dia do casamento de vocês? Te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!